E em outras palavras ele está dizendo Que Daniel Quando foi falado para ele adorar um ídolo e rejeitar Jesus Foi falado para ele rejeitar Jesus E adorar um ídolo Ele disse Os leões devem me comer, não tem problema Você se lembra Quando Paulo disse É melhor você cortar a minha cabeça, o meu pescoço Para que eu vá lá e morar com Jesus Do que permanecer aqui em Brasília com muita riqueza Com muito o mundo Com muito pecado de Brasília Do que permanecer aqui em Brasília com muita riqueza Muito mundo e muito pecado aqui em Brasília Aleluia Jesus vem, juízo vem Oi sim, assim Isso é sério O que é que é isso? Eu sou o outro O outro